Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá, pra você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor, pra que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Todos os dias estamos lembrando isso aqui pra você, a missão do Saúde no Ar, em apresentação de Patrícia Tosta, também a produção de Edla Mayara, sempre trazendo um assunto do seu interesse, e hoje no programa Saúde em Foco, vamos trazer a responsabilidade do profissional da área de saúde, o comprometimento. Será que esse profissional, o técnico, o médico, o enfermeiro, seja qual for a categoria, faz diferença na hora do seu atendimento? Como pode minimizar com a sua ação as deficiências, as dificuldades encontradas, tanto no setor público, quanto no setor privado? Será o nosso assunto de hoje, você participa aqui do Saúde no Ar. O Saúde no Ar de hoje discutindo esse tema, a importância da humanização no serviço de saúde e do comprometimento do profissional, seja ele médicos, enfermeiros e técnicos, todos entendendo que a saúde é um bem, é um patrimônio que precisa ser preservado. E aqui comigo, Adriana Miranda, ela aqui é enfermeira da Atenção Básica de Saúde. Adriana, bom dia, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Patrícia, é um prazer meu, muito obrigada pelo convite. Nós ouvimos o doutor Gessé, onde ele dizia exatamente isso, muitas vezes é difícil que o sistema de saúde abarque, atenda toda a demanda, e ali o profissional vai fazer a diferença no momento do atendimento. Como bem colocado por ele, ao longo do tempo a gente teve uma crescente, uma demanda muito grande dos usuários em busca dos serviços de saúde. O que faz com que esse profissional e os serviços também precisem se estruturar de uma forma melhor para acolher e receber essa demanda dos usuários. particularmente trabalhando dentro das questões de saúde, um ministério atento e sensível a essas questões, o que é que a gente trabalha hoje muito com a questão da política nacional de humanização. Particularmente no contexto das unidades básicas de saúde, que é o universo que eu trabalho e a minha experiência dentro da Secretaria de Saúde, a gente vem trabalhando junto com esses profissionais a questão da política nacional de humanização, inclusive tem dentro da própria secretaria, responsáveis pela implementação da política, buscando a gente estar trabalhando mesmo com esse profissional a questão da responsabilização, de como esse usuário chega até a unidade de saúde, qual é a necessidade, da necessidade de fazer uma escuta do que é que ele traz. E como ele trouxe muitas vezes a pressa, a questão da quantidade, mas isso não pode ser deixado de lado, porque o profissional, o usuário, ele tem uma necessidade e a gente precisa fazer essa escuta para responder de forma adequada. muitas vezes, quando essa escuta não é feita de forma adequada, vai gerar inúmeros atendimentos e às vezes você tem aquele usuário que ele vai e volta no serviço muitas vezes porque não foi escutado. Então, acho que a política nacional de humanização, a gente trabalha alguns dispositivos, dentre eles o dispositivo do acolhimento a esse usuário, que vai trabalhar mesmo a escuta qualificada, que eu escute, que eu esteja sensível e que eu busque me responsabilizar. posso não ter a condição, a gente sabe que dentro da atenção básica é a porta de entrada para o sistema único de saúde, para os serviços de saúde e a gente vai fazer essa primeira escuta. É claro que nem todos os problemas vão ser resolvidos naquele espaço, mas se ele não for resolvido naquele espaço, que o profissional, ele tenha a responsabilidade de encaminhar, encaminhar corretamente para o local onde vai ter, o usuário vai poder resolver a sua necessidade, o seu problema de saúde. A Raimunda, nosso ouvinte, lá de Vera Cruz, ela tem uma pergunta a fazer. Oi, Raimunda, sua participação, muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Patrícia. Patrícia, me ouviu para você. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. O que eu mais admiro em você é a sua educação, é uma ética, assim, que não tem palavras. A Rádio Excel, você já era de parabéns, triplicou. É muito bom. A gente está dentro de casa e saber que existem ainda profissionais como você. Parabéns, viu? A Rádio Excel e a você. Ô, doutora, meu problema é o seguinte. Tudo que a senhora falou aí, eu já, eu vivi. Por último, eu peguei uma médica, por ética, não vou falar o nome, uma senhora, no Ananeri. Eu, cheia de necessidade, que eu tive de Zipela, tô, moro na ilha, é difícil ir pra aí, nem sempre a gente tem dinheiro, eu sou marisqueira. E aí, o que que acontece? Quando eu chego lá, a médica, nem pra meu rosto, quase que não olhou, eu que tive que abrir o livro, sem ela perguntar nada, e no final, quando eu vim pra ilha, que voltei pra buscar um exame, chegando lá em Irmã Dulce, ninguém sabia ler o que a médica escreveu. E hoje eu tô aqui, não adiantou, joguei dinheiro fora, e tô aqui porque, quando eu busquei, cinco e pouca da manhã, eu já tava em Irmã Dulce. O papel tá aqui, porque eu não tive mais dinheiro pra voltar, e ninguém, chamaram três assistentes lá, a gente de enfermagem, ninguém conseguiu detectar o que tava escrito. E aí, o que fazer num caso desse? Obrigada, parabéns e bom dia. Olha, Raimundo, é exatamente esse o assunto que nós estamos trazendo aqui, toda sexta-feira, no Saúde em Foco. A gente procura parar um pouquinho, geralmente de segunda a quinta, a gente traz um profissional pra falar sobre uma doença. Na sexta-feira, a gente para um pouco pra conversar e entender um pouco como funciona o serviço de saúde. Porque houve uma mudança histórica, e a nossa convidada, Adriana Miranda, que é enfermeira da Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde, tá aqui com a gente pra conversar um pouco sobre isso. Mudou o modelo de atenção. Hoje, se beneficia mais, se prioriza mais aquela atenção básica voltada pra um indivíduo, onde a escuta, ou seja, ouvir o que a pessoa tem pra dizer, é o mais importante. Claro que tem um serviço de ponta, um equipamento ultramoderno, que vai fazer um exame, que vai diagnosticar, beleza, isso é importante, também tem que ter. Mas é ali, no momento da escuta, pra que não aconteça isso. Que um paciente gaste um tempo, gaste um dinheiro, chegue até o profissional, e seja mal atendido, de uma forma desumana, de uma forma desrespeitosa, volte para o seu local, sem o seu problema resolvido, e mais, frustrado, e até decepcionado com o sistema, por conta de um profissional, que poderia ter feito toda a diferença. Então, o SUS existe, ele é viável, desde que os profissionais, médicos, técnicos, enfermeiros, se comprometam com a causa da saúde. Adriana. Trazendo um pouquinho dessa questão, eu acho que o relato, da senhora, é um relato que a gente frequentemente vê, no ambiente, nas questões de saúde, mas o que é importante, também, das pessoas que procuram o serviço, que passam por esses problemas, é saber, que normalmente, as unidades hospitalares, elas têm ouvidoria, e que é possível passar na ouvidoria, registrar sua queixa, em relação àquele atendimento. A gente tem também, os conselhos de classe, das profissões, que elas também, estão responsáveis, por também, estar fazendo, esse acompanhamento. Então, sempre que a gente, vai ao serviço de saúde, e que a gente, observa que aquele atendimento, não foi um atendimento adequado, que a gente procure, a ouvidoria da unidade, no caso dela, foi uma unidade hospitalar, para poder, estar fazendo o registro da queixa, para que isso, seja acompanhado, e averiguado, porque, existiu todo um desgaste, de ida e volta, sem a resolução, do problema, que poderia ter sido resolvido, provavelmente. Então, ali no posto de saúde, na unidade de saúde da família, é o ponto de contato, porque é dali, Adriana, é assim que está estruturado, o sistema de saúde, no momento que, uma pessoa como a Raimunda, como outro nosso ouvinte, que pode ligar, pelo 3328, 7666, participar aqui do programa de hoje, vai até um posto, ele quer ser ouvido, ele quer dizer o problema dele, e ele acha, e acredita, que vai ser encaminhado. Se a coisa não acontece, dessa forma ali, no posto de saúde, ele não é ouvido, não é atendido, o serviço, toda a estrutura, que foi pensada, ela não acontece, porque precisa ser atendido no posto, para depois, para uma unidade, especializada. É isso? Normalmente, é esse o encaminhamento, no caso, acho que foi a dona Raimunda, não é isso? Dona Raimunda, ela é do município de Veracruz, é do município daqui de Salvador, então, tem todo o encaminhamento. Então, é até ela retornar mesmo, qual foi a unidade básica, que fez o encaminhamento, para ver qual é o novo segmento, que vai ser dado, em relação ao tratamento dela. O que a gente sempre trabalha? A unidade básica de saúde, ela tem que ser a referência, daquele usuário, dentro do território, dentro da comunidade, em que ele mora. Então, ele procura a unidade básica, para ir para as demais unidades de saúde, para ser encaminhada as demais unidades de saúde, de acordo com a sua complexidade. Então, ou seja, se uma pessoa tem um problema na área de cardiologia, é um paciente que tem problema de coração, não adianta ele ir para o Hospital Ananeri, que é um hospital do Estado, referência no atendimento para essa área do coração. Ele primeiro precisa ir ao posto, fazer uma consulta, e de lá ser encaminhado. Mas, se ele não consegue a consulta no posto, o que é que ele faz? Morre? Aí, assim, é importante que, quando ele vai, tem o profissional de saúde, que vai fazer essa escuta, para poder fazer o encaminhamento. É claro que a gente sabe que a rede, ela tem algumas limitações em relação à consulta, em relação à disponibilidade de consultas, mas que a gente busca, acho que ao longo dos anos, a oferta cresceu bastante, e que a gente tende a garantir essa consulta para esse usuário. E é feito o acompanhamento. o acompanhamento. Muitas vezes, a gente tem um paciente hipertenso, e a gente acha que esse paciente hipertenso, todo o encaminhamento dele tem que ser, não pode ser dentro da unidade básica, mas o paciente hipertenso, a depender do nível, do grau da hipertensão, ele pode sim ser, ele pode e deve ser acompanhado, dentro da unidade básica, e quando houver necessidade, ele vai ser encaminhado a outro ponto. Porque, muitas vezes, o que é que acontece? Dentro da, a gente acha que o paciente, ah, porque ele tem hipertensão, ele precisa ser encaminhado regularmente, sempre pelo cardiologista. E se a gente pensar, a quantidade de pessoas que a gente tem hoje, com pressão alta, a quantidade de cardiologistas, não vai ser suficiente, para atender essa demanda. Então, o que você está dizendo, é que é importante também, que a pessoa chegar no posto, ah, não tem médico, então não funciona, não, ali tem uma equipe multidisciplinar, de enfermeiros, e outros profissionais, que vai te ouvir, que muitas vezes, a situação não está tão complicada, que você precisa ser encaminhado logo, para um hospital de referência. Ali no posto, ali é a sua base de atendimento, e é preciso confiar, naquela unidade está ali. Primeiro buscar o posto, fazer o seu atendimento lá, e se há algum problema, aí sim, busca ouvidoria. Foi o que a Adriana disse aqui, em cada posto, deve ter um cartaz, ali com um número de telefone, e na unidade também, tem um diretor, um responsável, alguém que o ouvinte possa se dirigir? Isso, nas nossas unidades, pelo menos eu estou falando para você, não sei qual é o contexto, da unidade de Veracruz, mas na unidade de saúde da família, todas as nossas unidades, todas as unidades básicas do município, a gente tem um gerente de saúde, que qualquer problema, o usuário também pode estar procurando, esse gerente, para poder estar conversando, algum problema que aconteça com ele, no contexto, e o gerente está lá, para fazer essa escuta, e todas as nossas unidades, tem o cartaz, com o número da ouvidoria, para que seja ligado. Essa marcação é direta, lá no posto de saúde, ele precisa ter o cartão do SUS, fala um pouquinho sobre isso, como ele pode adquirir, o ouvinte que ainda não tem o cartão do SUS, como ele pode ter, e se é através do cartão, que ele marca a consulta no posto, ou ele vai direto? Isso, a consulta, ela é agendada, no caso, se ele for fazer a consulta, dentro da unidade básica, a consulta é agendada, lá mesmo, dentro da própria unidade, ele precisa ter o cartão do SUS, que é feito na própria unidade de saúde, então, ele não vai precisar se deslocar, para nenhum outro espaço, para fazer o cartão do SUS, o cartão é feito lá mesmo, e é feita a marcação, no caso dele precisar de uma consulta, as nossas unidades também, tem um sistema de regulação das consultas, e a gente faz a marcação, pelo próprio sistema, dentro da unidade de saúde, o usuário, ele pode estar, vai sendo encaminhado, vai ter a data da sua consulta, agendada. Ou seja, ele não precisa, se ele mora em um bairro, não sei, Castelo Branco, ele vai para a unidade, ali, daquele bairro, ou da região, ou ele pode, tendo o cartão do SUS, se deslocar para um outro bairro? Se tem dentro da, dentro do, de Cachalo Branco, tem a unidade básica, a gente tem a unidade básica lá, e aquela unidade, ele vai procurar aquela unidade básica, fazer o atendimento dele, se tiver necessidade, de fazer a marcação, com a consulta, com o cardiologista, com o endocrinologista, com alguma outra, então, essa marcação, ela vai ser feita pelo próprio, via a unidade, e ele vai ser encaminhado. Quando ele consegue, fazer a consulta, no posto de saúde, ele fica sendo acompanhado, por aquele profissional, isso, vai ser o profissional dele, de referência, dentro das unidades básicas, e aquele profissional que vai estar fazendo o acompanhamento dele. E eu acho que uma coisa que é importante que você trouxe, é que assim, da gente pensar, a gente tem a figura do profissional médico, acho que a mudança do modelo de atenção à saúde, ela traz muito isso, tem o profissional médico, mas dentro das unidades, a gente tem outras categorias profissionais, a gente tem o enfermeiro, temos o técnico de farmágio, o dentista, e assim, a gente precisa potencializar, precisa ativar melhor a utilização do saber, dessas outras categorias, que elas também vão estar complementando, porque muitas vezes a gente acha que é um problema que só o médico vai resolver, eu preciso de uma consulta de planejamento familiar, mas a enfermeira, ela também está lá disponível, vai fazer, tem o saber, tem a sua especificidade, vai fazer aquela consulta de planejamento. Então, tudo isso, a gente tem outras categorias, dentro da unidade, e para a gente estar favorecendo mesmo essa questão da multiprofissionalidade e estar resolvendo as demandas dessa população. É, o importante é resolver, você chegar na unidade de saúde e ter um profissional humanizado, bem preparado, tecnicamente, humanamente falando, para te atender, te ouvir e encaminhar a sua questão, é disso que estamos falando aqui. Tem duas pessoas na linha, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Aqui é a Rosineira que está falando, eu sinto com o irmão, na UTI dele de ontem, aí na UPA dos Barris, precisando de uma UTI no hospital. E a gente já tem corrido tanto, entendeu? E já não tem mais o que fazer. O estado dele é grave. Ok. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta, né? No sistema, muitas vezes, em pé exatamente aí. É feito o atendimento emergencial, mas para onde direcionar um paciente que precisa realmente de algo mais complexo. Obrigada aí a nossa ouvinte, vamos ouvir daqui a pouco o que a Adriana poderia indicar nesse caso. Mais uma participação, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, anônima, meu bem, da Caixa d'Água. Tudo bem. Ô, minha linda, é o seguinte, olha, como essa menina, essa enfermeira, está falando aí, então, eu sofro isso na pele. Agora, como ela falou, tem as ouvidorias, então, a gente não pode chegar, por exemplo, se você é maltratado, então, eu tive essa ideia, por exemplo, aqui mesmo no Otávio Mangabeira, eu tenho um cardiologista ali, tinha um endocrinologista ali, mas infelizmente, ela já se aposentou. Aí, o que é que ocorre? Quando eu cheguei lá para fazer os exames de imagem, que eu já sou paciente lá há muito tempo, no ambulatório, as funcionárias de lá, eu perguntava, ô, minha filha, bom dia, quando é que está? Nem para a minha cara eu olhava. E aí, o que é que eu fiz? Eu digo, bom, se eu bater de frente, porque ninguém é perfeito, ninguém tem sangue de barata, toda vez que eu chegava aqui, eu moro perto, então, ela nem para a minha cara, senhora, estamos fazendo só, só estamos fazendo paciente da casa. O que é que eu fiz? Dei uma viradinha, fui ao veidoria, registrei uma queixa, e o que é que ocorre? Todos os lugares, agora, esse médico que falou aí, que é um congresso, eu acho, me desculpe, Patrícia, posso chamar até você de parte, porque é um gesto carinhoso, você me desculpe, ele vive em outro planeta, porque ele dizia que aqui no Nordeste, que a maioria só mora pessoas que não tem condições, então, ele está voando, ele está em outro, ele está vivendo em outro planeta, porque isso está no Brasil inteiro, sobre o sistema único, e outra coisa, você vê São Paulo, você vê Rio de Janeiro, você vê em todas as áreas isso. Agora, o tratamento, você precisa ver o tratamento, quando você chega, eu mesmo, saí de um, estou precisando de um, osteopetista, um ginecologista, e um endocrinologista, não acho, tenho mais ou menos cinco meses, estou escrita na, como é ali, no José Silveira, há cinco meses que eu estou escrita lá, e ele não me chama, e cada dia que passa, o meu problema aumenta, o problema do nervo ciático aumenta. Obrigada, nós vamos ouvir, Adriana, obrigado pela sua participação, isso ocorre de fato, por que essa demanda tão grande, e a demora, no caso dessa ouvinte, que falou por último, você dá entrada no posto, quer uma consulta, e não consegue? Como eu tinha colocado, respondendo rapidamente, a questão de dona Rosimeire, que falou da internação do familiar, na UPA Barris, a gente sabe, para encaminhar, qualquer vaca, para o paciente, para a UTI, a gente faz o registro, na regulação, para solicitar, e a gente precisa aguardar, a liberação da regulação, para encaminhar esse paciente, para o leito de UTI. Porque o ideal, não é que ele fique na UPA, a unidade de pronto atendimento, e depois que ele seja regulado. Exatamente, então, existe realmente, a gente sabe, pela demanda muito crescente, é uma questão dos leitos, mas, o procedimento é esse, a gente faz o registro, dentro do sistema de regulação, e aguarda a vaga. A Suzana, na do bairro de Paripe, tem uma pergunta, uma colocação a fazer, Oi Suzana, bom dia. Alô? Sobre isso daí que você chega no hospital, é tudo fácil, negativo, meu marido, teve problema de pressão alta, teve princípio de ABC, foi para o Ananeri, aí conseguiu, conseguiu, conseguiu marcar para o médico, para poder, o médico passou três exames para ele, só conseguiu marcar um, vai fazer um mês já, porque botou no papel, o retorno, com 45 dias, vai fazer um mês, só conseguiu marcar o exame e tem mais, eu já tenho quase um ano, que eu não consigo marcar, uma transvaginal, porque você consegue sim, pago, dá aquela, sempre levanta, paga 30 reais, 60 reais, porque pelo si, você não consegue nada, essa moto demora e mate, porque está tudo errado, está abrigado. Obrigada, obrigada pela sua participação, a gente vê exatamente, essa questão da demanda, da oferta do serviço, e a gente volta, anterior, são duas questões, uma paralela à outra, que é o atendimento, naquele momento ali, o profissional pode fazer a diferença, não é essa Adriana, no sentido de encaminhar para o local certo, para que as pessoas não fiquem, como a gente, o povo lá se batendo. É porque muitas vezes, é o problema, é o encaminhamento para o local correto, então assim, o profissional está lá, quando a gente fala disso, da responsabilização, a gente está falando também, desse encaminhamento seguro, então assim, de estar orientando, qual é o local adequado, então de saber, do profissional que está lá, ele também precisa saber, qual é o serviço disponível, qual é o serviço mais próximo, para que o usuário, não fique se deslocando, de um lugar para o outro, e fazer o encaminhamento, para o local correto. Dentro dos postos, os exames não são feitos, esses exames que são solicitados, pelo próprio profissional da unidade. Porque esses exames, no caso que ela colocou aí, a exemplo da transvaginal, a consulta com especialista, não são exames, nem consultas, que são feitas dentro da unidade, de atenção básica. Na unidade básica, a gente tem um médico generalista, enfermeiro, cirurgião dentista, mas as consultas especializadas, é feito a nível de média complexidade, que nas unidades básicas, a gente trabalha com atenção básica. Mas aí, da atenção básica, a atenção básica tem essa rede de articulação, que sustenta a atenção básica. Alguém vai lá, tem uma necessidade, faz a consulta com o médico, ou com o profissional, da equipe multidisciplinar, e aquele profissional indica a necessidade de um exame. A partir daí, qual seria o próximo passo? A partir daí, a depender de qual é o exame, vai ser solicitado na rede, feita a marcação, indicado qual é o local, que ela pode estar fazendo a marcação desse exame. Alguns exames são marcados dentro da própria unidade, e ela vai ser encaminhada para o local que vai ser feito o exame, vai ser realizado o exame. E busquei muitas vezes, tem que retornar àquele próprio profissional. E o que é importante, é que assim, não só que faça esse exame, mas que além de fazer o exame, que ela retorne e traga aquele resultado para o médico, para poder olhar, o médico que solicitou, o enfermeiro que solicitou o exame. Que ela não abandone o tratamento, apesar da dificuldade de encontrar, e na rede privada também, algumas unidades, a própria Universidade Federal da Bahia, aí lembrando aos nossos ouvintes, que tem lá algumas unidades, alguns centros de referência, a própria Escola Baiana de Medicina, ali no bairro de Brotas, também muitas vezes realiza exames e consultas para o paciente que não está encontrando, devido à demanda, repetimos, na área da atenção básica, o seu atendimento. E o mais importante, já agradecendo aqui a Adriana Miranda, a enfermeira da atenção básica, que é o nosso assunto de hoje, é a questão humanizada. Como é que a gente pode garantir que médicos, enfermeiros e técnicos, atendam bem a população que precisa, que está sofrendo aí, precisando da atenção? Eu acho que é importante a gente chamar a atenção dentro da rede daqui do município, acho que a gente passou por um processo de desprecarização dos vínculos, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, que você parte muito para a questão da valorização desse profissional, então teve todo o empenho da gestão municipal, do prefeito, juntamente com o secretário, para a convocação dos profissionais concursados, então eu acho que quase 90% da nossa rede hoje de atenção básica são com profissionais efetivos, então isso já dá um salto na qualidade dos nossos serviços de saúde e a gente tem lançado mão desses dispositivos para conseguir dar uma melhoria na qualidade da atenção à saúde da população do município de Salvador. É isso que a gente espera e é para esse chamamento, essa convocação que a gente faz a todos os profissionais de saúde que se comprometam realmente com a saúde, que leve o seu paciente a uma melhor qualidade de vida dentro do possível, claro, sem desconsiderar todas as questões de ordem estrutural que muitas vezes emperra que esse atendimento de qualidade seja feito, mas acima de tudo, a humanização, esse contato humano, profissional, paciente, isso é o mais importante. Um ótimo final de semana para você, o Saúde no Ar de hoje fica por aqui, voltamos na próxima segunda com a Semana do Diabético, uma semana inteirinha em homenagem aos portadores de diabetes. Saúde no Ar. Informação na dose certa. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.